Secretários de emissoras de rádio estão preocupados com um projeto em discussão no Congresso que pode mudar os rumos do veículo de comunicação mais popular do país. A Jovem Pan vem acompanhando o andamento do projeto e as manifestações dos envolvidos. Repórter Daniel Leão. Foi um jogo horroroso, tenebroso, mas o que se viu de diferente foi realmente à vontade. Emissoras de rádio de todo o país estão unidas contra a medida aprovada na Câmara dos Deputados que pretende cobrar pelas transmissões de jogos de futebol. Hilton Malta, mais conhecido como Sombra, coordenador artístico da Rádio Energia 97, diz que os parlamentares, ao invés de defenderem os interesses da população, se voltam contra o veículo que leva a entretenimento e presta serviço de maneira gratuita. 50% da população não tem saneamento básico. Então você imagina que, de repente, é uma população que acompanha o rádio diariamente. É mais fácil a pessoa ter um pequeno rádio dentro de casa do que saneamento básico. É mais fácil você acontecer isso dentro do Brasil. Muito bem. Uma vez que você impede essas rádios de transmitir os jogos de futebol, o consumo do produto futebol em termos nacionais, ele diminui na mesma proporção. Eu não sei se isso é interesse e a quem interessa somente a elitização do produto futebol. Como se já não bastasse estádios com ingressos caríssimos, hoje você tem pouquíssimos jogos em TV aberta, você é obrigado, às vezes, a pagar caríssimo por streamings, por pay-per-view. Isso é totalmente fora da realidade do povo brasileiro. Luiz Calmon, diretor artístico da Rádio 105 FM, afirma que a medida do Congresso Nacional, se for aprovada de forma definitiva, devem viabilizar as transmissões esportivas em todo o país. Não vejo possibilidade alguma do rádio participar em, como é que fala, direitos de transmissão. Isso simplesmente vai afastar o rádio do futebol. Depois da mudança que eles fizeram do calendário, é mais um desastre para o futebol brasileiro. Então, imaginar que o rádio vai poder contribuir com os clubes de futebol é fora do mundo. Nós temos mais de 5 mil rádios. Quantas estarão lá na Copa do Mundo? Duas? Três? Como é que você pode imaginar um negócio desse? Vai ter transmissão. A rádio não vai pagar direito de transmissão. Simplesmente isso. E o que pensa a população sobre a decisão da Câmara dos Deputados contra o veículo que não escolhe classe social e está em todas as partes? Nós fomos às ruas. A resposta é unânime. Não dá para ficar sem as transmissões esportivas no rádio. O auxiliar de limpeza, Ailton José dos Santos, diz que o radinho é o seu grande companheiro no dia a dia. Eu acho meio estranho, né, cara? Porque normalmente a gente que está dentro do ônibus, mais ou menos, que a gente não tem acesso à televisão, né? A gente é acostumado a ouvir pelo rádio, né? Então seria uma coisa meio chata para a gente, né? Que é torcedor, né? Que paga os ingressos, que vai ao estádio, né? Para estar focando em televisão. Por exemplo, chega ao final de semana, você quer assistir um jogo em casa, está trabalhando, não tem como. Porque você está no rádio, entendeu? Para mim, eu acho uma coisa chata, né? Está acostumado com o radinho. Isso, exatamente, entendeu? Não pode faltar. Não, isso aí não. O maçoterapeuta Leonardo Pereira de Souza indica que deputados e senadores deveriam atender à vontade popular. O publicitário Bruno Mendes engrossa o coro dos descontentes com a decisão dos congressistas. Eles fazendo dessa forma aí, pode ser que prejudiquem sim, né? Prejudiquem por conta de cobrar de uma coisa, né? Algum interesse tem aí por trás, né? Eles cobrarem para fazer esse tipo de trabalho que já existe, já, né? Então, eu acho que algum interesse aí tem por trás e vai acabar prejudicando não só quem é empregado das rádios aí, como outros setores aí. Então, eu acho que dessa forma aí de eles querer cobrar por isso, eu acho que não é legal, não. Você acompanha bastante as transições de rádio? Sim, acompanha, acompanho sim. Sempre acompanho. Não quer ficar sem? Não, jamais, né? Porque aí é um meio de formação para todo mundo, né? Então, eu acho que ficar sem não dá. A gente já cresceu com isso e a tendência é só evoluir, né? A indignação é clara. O receio de todos é ficar sem receber as transmissões gratuitas do veículo que atende a todos os brasileiros indistintamente nas localidades mais longínquas do Oiapoque ao Chuí. Rony de bicicleta, golaço! Ele fez! Ele fez! Ele fez! É hoje! É hoje! É hoje! De bicicleta! De bicicleta! Rony, fantástico! Bicicleta perfeita! Rony, golaço do Rony! Golaço do Palmeiras! Rony, golaço do Palmeiras! É a foda!